Invadir o quadro seu estilo para conferir aqui na Régia Moda toda a nova coleção primavera-verão Ai, cada coisa linda, começando com essa minha produção, meu look de hoje, olha que conjunto elegante Isso é só uma pitadinha do que nós vamos encontrar por aqui Vamos lá, cadê a Drey? Ela está atendendo a Mil, arrumando a loja, olha ela aqui Peguei de surpresa, aliás, daqui a pouco eu vou conversar também com a cliente Régia Moda Que já vi, que já escolheu o look dela Já está de look novo, já Drey, que coleção linda, como é que estava a expectativa para essa coleção na primavera 2021? Gente, eu vou tirar a máscara para falar rapidinho, tá? Estamos aqui numa distância segura É, pessoal, chegou a primavera, chegou o calor, vamos aí mudar a coleção, tudo coisa nova, as tendências coloridas, as últimas tendências, vocês vão saber tudo aqui, né Dani? Eu estou vendo que o tie-dye continua, mas com um toque diferente O tie-dye, ele veio bem colorido, tem os candy colors e tem as cores mais vibrantes para quem gosta Falando em cores vibrantes, o lima presente aqui no meu look de hoje está lindo O lima continua com essa mistura com o coral para fazer o color block, que também vai ficar incrível E poá, eu vi que aqui tem poá também Olha esse poá que romântico, todo no nude com branco chiquérrimo, não erra nunca esse, né Dani? Não erra, agora tem que ter estampa também, né Drey? Eu percebi que... Olha que peça linda Floral sempre também usa, é uma coisa atemporal que você vai ficar linda sempre Agora, Adri, tem que vir até aqui para conferir toda a coleção, além das roupas, tem calçados E semana que vem tem dicas com esses looks maravilhosos Mas agora eu vou lá no provador pegar a cliente, eu sei que ela adora a Regia Moda E toda nova coleção ela vem conferir Sim, ela ama o estar de Regia, é uma cliente super antenada e adora nossas dicas A Sabrina estava me contando que às vezes ela vem até a loja só para tomar um captino De tão gostoso que é o clima, amizade que formou entre vocês Com certeza, faz muito tempo que eu conheço a Drey E as meninas também, a equipe sempre foi, né, basicamente a mesma E às vezes eu venho, uma porque o ambiente é agradável, né As meninas são super bem treinadas também, recebem de uma forma super receptiva E às vezes eu venho, nem se for para conferir a coleção, né, e tomar um caputino A loja tem um clima agradável, agora a nova coleção está linda Está maravilhosa Está muito difícil de escolher na realidade Porque eu acabei, né, de colocar, acabei de provar algumas roupas assim Eu não sei qual que realmente é a mais bonita Esse, pelo jeito, já vai para o seu guarda-roupa Com certeza, com certeza Muito levinho, né, além de eu adorar a cor, né E a Drey, ela preza por isso também, né É muito difícil você encontrar, ver peças assim com cores E a Drey, ela traz muito isso, né, na loja E é onde eu gosto de comprar Verdade E duas peças é legal porque você aproveita a blusa, aproveita a saia, faz novas combinações Com certeza, né, aí você ganha mais looks, né E com o tie-dye ainda dá mais possibilidades, né Ainda mais o nude, enfim, que é super neutro, né E aí tem como explorar as cores aí da melhor forma possível E aí E aí